O diretor do Banco do Brasil, Enio Matias Ferreira, recebeu o governador do Estado, Daniel Pereira, e o deputado federal, Lindomar Garçom, em Brasília. E a pauta do encontro é um momento crítico que Rondônia está passando em relação à dívida do Beron. Uma nova pactuação entre o governo de Rondônia e a União, tendo como interveniente o Banco do Brasil, foi assinada pelo governador de Rondônia, Daniel Pereira. O documento prolonga a dívida do extinto Beron por 240 meses, com uma parcela mensal de R$ 11 milhões. Esperamos que com essa iniciativa a gente crie condições para poder reequilibrar as economias do Estado, para que a gente possa garantir a folha de pagamento em dia dos nossos servidores, que a gente possa garantir o pagamento dos nossos fornecedores e que a gente possa continuar fazendo os investimentos necessários. É uma condição que a gente tem para terminar bem esse governo e para que os próximos governadores, a partir de 2019, possam também ter governabilidade e possam continuar construindo o grande Estado que é o Estado de Rondônia.